Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E se vocês quiserem acompanhar o babado, os babados do nosso canal também lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, vamos aqui as nossas resenhas sem muitas delongas, não é verdade? Vamos falar mais uma vez, gente, sobre a rica de Taubaté, que de rica não tem nada. Mentirosa de Taubaté, portiça de Taubaté, bunda de pano de Taubaté, fitness de Taubaté, né? Vocês sabem quem é. E ainda tem mais adjetivos sobre ela, gente. Só porque no momento me falhou a memória. Então, eu não poderia, não poderia, gente, vir deixar de falar o mico que ela passou ontem no Instagram. Gente, essa mulher só passa vergonha, gente. Vamos perguntar a ela se ela vai passar essa vergonha no crédito, é no débito, ou é fiado mesmo? Vocês acreditam que ela teve o desplante de pedir, gente, um real no Instagram? Pedir pix de um real. Sendo que ela só pediu pra depositar na conta dela, não falou pra que era. Aí, depois de alguns minutos, né, as pessoas caíram em cima dela. Caíram em cima dela falando, criticando. Muitas das meninas também mandaram mensagens pra ela, criticando e tudo. Aí, ela apagou os stories e veio, gente, com aquela cara de madeira que só ela pode ter, né? Dizendo que não, gente. Eu tava com brincadeira. Vocês não sabem brincar? Era só brincadeira. E outra coisa. Disse que ia pegar esse dinheiro e levar pra uma instituição de caridade. Primeiro que Gabi Maguissan nunca fez caridade pra ninguém. A única caridade que ela faz é sustentar os gigolos que ela arruma. Somente isso. E sustentar a mãe dela com os irmãos. Sendo que a mãe dela é a empregada dela, né, gente? É a diarista dela. E é a babá. Então, gente, como é que a pessoa diz que foi brincadeira e depois diz que é pra instituição? Olha como a pessoa é contraditória, gente. Olha como a pessoa é contraditória. Mas é claro que ela fez pensando que as pessoas iam dar o real. Muita gente fez fixo de um real pra ela. Eu não faço de um centavo quebrado pra ela. Eu não faço de dez centavos. Por quê? Porque não merece, gente. Quer ajudar? Vão ajudar uma instituição de caridade. Vão ajudar o Abrigo São Lázaro que tá precisando de ajuda, gente. Muita ajuda. É aqui de Fortaleza. Tem no... Você vê, gente, a situação que eles tão passando. Mas não uma pessoa dessa, gente. Aí depois vem com a cara de pau dizer que era brincadeira. Então, ela não tava mandando pra instituição nem eu não tava dizendo que... Não tava falando... Ah, gente, tô me enrolando toda. Nossa. Que eu fico revoltada com essas coisas. A mulher, gente, primeiro diz que é brincadeira. Depois diz que é pra instituição. Aí ninguém entende, né? A pessoa se contradiz aí. Porque se fosse brincadeira, eu não ia mandar pra instituição. Olha, gente. A pessoa mente que nem sente. Mente que a bunda bate palma. Será que ela não tem vergonha disso, não, gente? E outra coisa. Ela tá com a história de não fazer podcast. Podcast, podcast, sei lá, gente. Mas daqui a pouco, gente, ela tá voltando aí pros vlogs. É, isso aí é papo furado, gente. Vocês lembram que ela tinha dito que iria voltar? Acho que tá com mais ou menos uns 15 dias, gente. Se eu não me engano. Que ela postou dizendo que iria voltar com os vlogs. Vai, gente. Por quê? Porque não tá dando dinheiro, sabe? Ela não tá ganhando dinheiro com isso. E ela tem que sustentar a mãe dela. Tem que sustentar a filha. Tem que sustentar os irmãos e os de Golô também, né? Porque o Alex, gente, pensa numa vida boa. Come, bebe, anda de carro. Não trabalha, acorda a hora que quer. Mas também tá sendo o empreguete dela, né? Ai, ai, gente. É complicado ouvir esse pessoal. É complicado. E não adianta ela dizer que é mentira. Que eu postei lá no Instagram do nosso canal. Ela pedindo lá fixos pras pessoas. Claro que não é mentira, gente. É complicado essas coisas. É complicado. É aquela história. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Cai quem quer. E eu tenho certeza, gente, que ela deve ter arrecadado pelo menos uns 300 reais. Ou até mais. Ou até mais enquanto ela não apagou a publicação. Vamos ver. E uma coisa, gente. A Gabi não gosta de animais. Quando você vê um ser humano não gostar de animais, por gentileza, saia fora dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não presta. Pessoas boas, gente. Gostam de animais. Não precisa ser pessoa santa, não. Não precisa não. Se a gente é humano, a gente é falho, né? Mas pessoas que não têm coragem de fazer mal a ninguém gostam de animais. Agora, se a pessoa não gosta de animais, gente, não confie nela. Não confie, tá? E a Gabi não gosta de animais. E outra coisa, gente. Vocês viram as patadas que ela tá dando no Alex? Na trollagem que ela faz com ele? Que ele faz com ela? Gente, uma mulher tá querendo se sentir demais, né? Tá querendo se sentir a tal. Agora, vamos só esperar a cena dos próximos capítulos. Qual é... O que é que a rica, que de rica não tem nada, vai inventar? Já inventou a falsa gravidez. Já inventou um monte de coisa. Já inventou confusão, treta. Mas parece que não deu muito certo, né? Ah, gente. Vocês notaram que as visualizações dela tá pior do que nunca? E vocês também notaram que os escritos dela diminuíram? Menina, fazia tempo que eu não ia lá, né? Aí, uma das meninas disse, Mica, a Gabi tá diminuindo os escritos dela, Mica. Vai lá ver. E eu fui, gente. Realmente, tá diminuindo e muito. Tá diminuindo bastante. Isso é por causa do orgulho e arrogância que ela tem, né? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso último babado da noite. A não ser que apareça outro. Espero que não seja... Não fique com restrição esse vídeo. E se vocês gostarem, não esqueçam de dar o joinha, tá? Pra fortalecer o nosso canal. Vocês que não são inscritos, que gostaram do nosso canal. Se inscrevam, gente, que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Pois é isso, gente. Acho que não tenho mais nada pra falar. Tenham todos uma ótima noite, maravilhosa noite. Fiquem com Deus, tá? E tchau, tchau. E até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Abertura